Música Agora sim nós vamos voltar ao vivo ao edifício sede do Banco do Brasil aqui em Brasília para transmitir a cerimônia de apresentação das linhas de financiamento do banco para o Plano Safra 2018-2019. Vamos acompanhar ao vivo. ...moreira para assinar o primeiro contrato do Plano Safra 2018-2019. ... ... ... ... ... ... Convidamos agora para fazer uso da palavra o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, que nos dá a honra de estar presente na nossa casa. Eu queria registrar aqui, presidente, que nesses dois anos e três meses do seu governo, em todas as ocasiões que o Banco do Brasil fez algum evento ligado ao agronegócio, o senhor esteve presente em todas elas, não só em Brasília, nos vários eventos, mas também em Rio Verde, Goiás, Ribeirão Preto. Portanto, eu queria uma salva de palmas pelo apoio do presidente. Obrigado. Obrigado. O senhor ministro Eduardo Guardia, meu amigo, ministro da Fazenda, tem feito, tem nos dado o inestimável apoio ao Banco do Brasil, desde quando o secretário executivo, presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, depois coordenador do Comitê de Risco e agora como ministro da Fazenda. Nós somos muito gratos a você por todo o apoio que nós recebemos do Ministério da Fazenda, especificamente seu também. Muito obrigado. Obrigado. Se ele disse, o senhor ministro Blairo Maggi, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um ícone aí na agricultura brasileira, parceiro e cliente do Banco do Brasil. Obrigado. Senhora deputada Tereza Cristina Corrêa da Costa, Dias, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, representando aqui todos os parlamentares e eu saúdo também a todos os parlamentares presentes. Meu colega Tarcísio Rubiner, vice-presidente de agronegócio, que saudando o Tarcísio eu saúdo a todos os meus demais colegas vice-presidentes, presidentes e representantes de federações e associações, institutos, sindicatos, cooperativas e entidades de classe. Quero saudar de uma forma muito especial nossos clientes, o Ney Marques Moreira, que esteve conosco aqui agora, e a Vanessa Chaves Silvério. E na pessoa dos dois eu saúdo a todos os clientes do Banco do Brasil aqui presentes. Quero saudar também as empresas ligadas ao agronegócio, os funcionários do Banco do Brasil. Eu queria que os superintendentes estaduais levantassem a mão por gentileza. Presidente, nós estamos aqui com 31 superintendentes que representam os 27 estados. São Paulo tem quatro superintendentes. Então, na verdade, eles são os capitães, eles lideram a força de venda do Banco do Brasil, a força de venda que faz o agronegócio brasileiro. Então, peço uma salva de palmas aos superintendentes. Saudar a todos. Bom, o agronegócio brasileiro, ele tem se mostrado um parceiro da economia brasileira. Na recuperação do Brasil, na superação da nossa última crise que tivemos recém, sem sombra de dúvida o agronegócio foi um grande parceiro da equipe econômica na retomada do crescimento do nosso país. E é ele o carro-chefe disso. Tanto é que hoje o agronegócio responde por 23% do PIB brasileiro. Na verdade, nos últimos 13 anos, nós nunca tivemos uma participação tão expressiva do agronegócio do PIB brasileiro. E responde ainda por 44% das exportações brasileiras. Somos líderes em laranja, suco de laranja, açúcar, café, carne de frango e o complexo soja. Somos, segundo, colocados ainda em carne bovina. E nós, do Banco do Brasil, que existimos há 210 anos, presidente, fomos fundados pelo rei D. João VI, a nossa história se confunde muito com a história do nosso país, muito por conta da questão do agronegócio. O Banco do Brasil participou ativamente do ciclo comercial e econômico da cafeicultura, depois da cana-de-açúcar, depois, em seguida, da pecuária e agora no cultivo da soja. O Banco do Brasil hoje tem uma carteira de crédito de R$ 675 bilhões, das quais 30% são direcionadas inteiramente ao nosso agronegócio. Nós temos um volume hoje de 60% de todo o crédito do agronegócio brasileiro é feito do Banco do Brasil. 60 bilhões hoje são direcionados ao custeio, 88 bilhões direcionados a investimentos e 37 bilhões direcionados à comercialização. Se nós olharmos sob a ótica de segmento, 43 bilhões de reais são direcionados ao PRODAF, ao Programa de Agricultura Familiar, 117 bilhões a empresas e cooperativas e 24 bilhões ao médio produtor. E o Banco do Brasil tem o maior orgulho de poder fazer parte dessa história do agronegócio brasileiro, uma história de vencedores. E se nós observarmos também a evolução que vem passando o agronegócio ao longo de todo esse tempo, talvez um indicador que nos mostre a nossa capacidade de nos superarmos a cada momento, é que de 25 anos para cá, nós aumentamos em nível de áreas de produção 65%, nesse mesmo período nós aumentamos em 375% o número de produtos. Então, enquanto o número de áreas aumentou 65%, os produtos aumentaram 375%. Isso, muito graças à questão da tecnologia, que nós bem sabemos, a pesquisas e desenvolvimentos, e aqui eu faço um registro da nossa Embrapa, eu tenho a impressão que a Embrapa, ela é uma referência não nacional, ministro, mas mundial pelo trabalho que ela faz no agronegócio. Também sob o aspecto do crédito, e aí sim, nós, Banco do Brasil, nos sentimos bastante orgulhosos de sermos aí os líderes desse aspecto do crédito. Mas uma coisa é certa, independente de tecnologia, de pesquisas e desenvolvimento do crédito, nada seria possível se não fosse a capacidade do produtor brasileiro. Então, está de parabéns os produtores brasileiros que fizeram com que o Brasil chegasse a esse ponto que nós chegamos aqui. E o Banco do Brasil, como parceiro, nós temos hoje 4.500 agências espalhadas por todo o país. Eu posso assegurar, ministros, presidente, que o Banco do Brasil está presente em todos os municípios no que diz respeito ao agronegócio brasileiro. Então, nossas agências hoje são dotadas de conhecimento para isso. Nós temos alguns casos de atendimentos específicos, onde mais de 500 carteiras direcionadas ao crédito do agronegócio. Nós temos também um volume de 65 mil funcionários em todo o país com conhecimento para poder operar na área do agronegócio. Algumas coisas acontecendo também dentro desse processo. O Banco do Brasil tem 300 agrônomos isotecnistas espalhados por todo o país para auxiliar nesse processo todo. Nós temos uma série de projetos no Vale do Silício sendo desenvolvidos para o agronegócio brasileiro. Nós acabamos de lançar, recém, operações, deputada, onde os nossos clientes podem fazer negócios pelo celular. Então, nós estamos chegando quase na meta de 3 bilhões de reais, onde você pode fazer custeio, investimentos e, inclusive, agora, CPR também. A nossa safra, que nós estamos anunciando hoje aqui, que é uma derivação da safra anunciada pelo governo recentemente, nós estamos colocando à disposição dos produtores brasileiros, dos agricultores, 103 bilhões de reais. Isso significa, presidente Temer, 21% a mais do que foi o desembolso do Banco do Brasil na safra 16 e 17, aliás, 17 e 18, que foi de 85 bilhões de reais. Então, é mais uma prova inequívoca da nossa parceria. Nossos juros hoje para pronafianos, para a agricultura familiar, ele estará entre 2,5% e 4,6%, já uma redução feita, e os juros para os demais produtores entre 6% e 7,5% também, já reflexo de uma produção que foi feita anteriormente. O ministro Blairo Maggi lembra sempre que talvez tenha sido a primeira vez que nós conseguimos chegar a um número negociando Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, Banco do Brasil e outros órgãos a um denominador, sem ser preciso levar a uma arbitragem do presidente da República. Essa safra, ela tem tudo para ser uma grande safra, lembrando que a safra 16 e 17 foi um recorde absoluto na medida que nós tivemos 238 milhões de toneladas. E quando nós olhamos para o futuro, para a frente, nós observamos que o Brasil, presidente, tem uma capacidade enorme na medida que se você analisar hoje terra para a produção, número de pessoas e o PIB brasileiro, e você plotar isso no mundo, você só tem cinco países que têm a mesma capacidade que o Brasil. Você tem os Estados Unidos, a Rússia, a Índia e a China. E quando nós estamos lá fora conversando com investidores, sempre o Brasil é um país considerado para investimentos, inclusive investimentos de logística, inclusive investimentos do agronegócio. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, obrigado aos ministros pela presença, obrigado a todos. É uma honra muito grande para o Banco do Brasil. Nós podemos aqui celebrar hoje a safra 2018 e 2019. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, também a presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a deputada Tereza Cristina. Em seu nome, eu cumprimento todos os deputados aqui presentes. O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, e também em seu nome, eu quero cumprimentar todos os diretores, vice-presidentes, superintendentes, funcionários do Banco do Brasil que estão aqui presentes ou estão nas suas agências trabalhando. Também o secretário de Agricultura do Distrito Federal, Argelim Martins, o vice-presidente do Banco do Brasil, meu amigo particular, vivemos e nascemos na mesma região do Paraná, Tarciso Ubner. Também a presença do presidente da Embrapa, doutor Maurício Lopes, o presidente da Conab, o Marcelo Bezerra, e também cumprimentar os demais vice-presidentes, como já disse aqui. Senhor presidente, estar à frente do Ministério da Agricultura, por indicação do meu partido e com a aquecência e o consentimento de vossa excelência, no momento em que o agronegócio se transforma na locomotiva da economia e respondendo por mais de 44% das exportações e 23% do produto interno bruto, nos traz uma grande responsabilidade e uma imensa satisfação. Então, eu quero agradecer a vossa excelência, presidente Temer, pelo apoio que tem dado à agricultura e à minha passagem, à minha gestão à frente do Ministério da Agricultura. Durante esses dois anos e três meses, se não me engano, é esse o período que nós estamos no governo, encontrei no presidente Michel Temer alguém que sabe ouvir, refletir e nos indicar os caminhos que devemos seguir quando foge da minha alçada, quando as coisas passam por meio de outros governos ou política internacional. Enfim, presidente, eu quero muito agradecer a sua compreensão e a sua dedicação à agricultura e à pecuária brasileira. Como disse o presidente Paulo Caffarelli, este Plano Safra, particularmente, é um Plano Safra que eu comemoro ele, gosto do resultado dele. Porque, pela primeira vez, nós não precisamos ir ao presidente da República para que ele mediasse o que fazer. E, quando tem que mediar, é porque as posições são diferentes. Alguém quer uma coisa que acha que não pode dar e outro quer alguma coisa que acha que pode conseguir. Então, com a lei, a mudança que nós tivemos no Brasil com teto de gastos, nós todos sabemos qual é o tamanho da nossa caixa de sapato. E que, para entrar alguém ali, precisa sair alguém. Então, pela primeira vez, Banco Central, Fazenda, liderado pelo ministro Guarde, nós na agricultura, as confederações, os sindicatos, as associações, os produtores, os fabricantes de máquinas, todos aqueles que foram ouvidos durante a construção desse Plano Safra, sabiam qual era o tamanho e aonde nós deveríamos ir. Então, a consequência foi de que nós sabíamos aonde teríamos que chegar e a que custo para chegar lá. Chegamos a determinado momento, conversar entre Fazenda e Ministério da Agricultura, de entender se queríamos taxas de juros mais baratas, menos custos financeiros, mas isso implicaria em ter menos recursos disponíveis. Ou, ao contrário. Então, essa mediação e essa visão da realidade do Brasil e do país, onde nós poderíamos chegar, nos levou a ter consenso e saber que não adianta chorar muito porque você não vai ganhar. Então, eu comemoro esse Plano Safra por esses motivos, por nós chegarmos a um acordo, daquilo foi possível. E foi o que foi possível, presidente, foi muito bom. Eu considero muito bom. Aumentamos um pouco dos recursos, diminuímos taxas de juros, discutimos programas que não existiam, ampliamos recursos, e aí eu tenho que comemorar junto com os agricultores e o setor agrícola que o Ministério da Agricultura, na minha passagem e sob o seu comando presente, o Ministério da Agricultura, ele buscou de volta a sua competência, que é o Banco Central, a Fazenda, discute o montante de recursos. Mas quem dita e quem faz a política é o Ministério, junto com os agricultores, os pecuaristas e aqueles todos que militam nessa área. Então, eu me sinto muito tranquilo e feliz por essa retomada do protagonismo do Ministério da Agricultura na nossa gestão. Mas eu hoje estou na casa do Banco do Brasil e quero, então, falar um pouco do Banco do Brasil. Quando temos um parceiro diligente e proativo com o Banco do Brasil na execução das políticas voltadas para o setor, contamos com a garantia de que é possível trabalhar com segurança, pois sabemos que as coisas vão acontecer. Desde que assumi a pasta da agricultura, pecuária e abastecimento, tenho observado mais de perto o protagonismo e o pioneirismo do Banco do Brasil. Mesmo com o rigor da legislação do crédito rural, o Banco do Brasil tem inovado, com total respeito às normas e leis que regem a atividade, colaborando com a modernização do agronegócio. Particularmente, sinto uma grande satisfação em ver essa forma de atuação, já que desde que assumi a gestão do mapa, tenho falado na minha preocupação com a desburocratização do crédito rural no Brasil para darmos aos produtores rurais as condições necessárias para que possam, para desenvolverem suas atividades. Então, quando eu vejo um banco criando opções de agilidade, possibilitando a contratação de operações pelo celular, percebo que estamos no caminho certo. O custeio e o investimento digital do Banco do Brasil são inovações que acenam para o futuro de mais simplicidade, eficiência, quando falamos do crédito rural. Também me chama a atenção a atuação do Banco do Brasil em relação à proximidade que estabelece com os produtores rurais que recebem atendimento especializado e assessoria técnica de qualidade. Além dos gerentes, o Banco do Brasil tem andado pelo país com a caravana agro para conversar com os produtores sobre suas necessidades, oferecendo palestras com conteúdo prático, que são de grande utilidade no dia a dia do homem do campo. Também quero destacar que presenciei em grandes feiras agropecuárias por onde eu ando, e nessas feiras vi o Banco do Brasil preparado para dar respostas rápidas ao produtor, liberando operações, algumas de grandes montas, no mesmo dia da proposta que ela foi aprovada. Essa velocidade do Banco tem sido potencializada pela parceria estabelecida com as grandes revendas de máquinas e implementos e que passaram a ser mais um importante canal de acesso ao crédito. Minhas senhoras e meus senhores, sei que o Banco do Brasil tem uma equipe de assessores de agronegócios com mais de 300 funcionários com formação específica. São agrônomos, veterinários, engenheiros florestais, zootecnistas, localizados em todas as regiões do país, dedicados à prestação, atendimento e consultoria técnica aos produtores rurais, cujo trabalho gera um conjunto de informações muito valiosas e que permitem ao Banco antecipar a identificação de problemas e atuar de forma eficiente para que o produtor não perca todo o trabalho de uma safra e algumas vezes a sua vida ou tudo o que conseguiu na vida. Aqui quero destacar o papel central nessas mudanças do presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, e reconhecer os avanços feitos depois da chegada do vice-presidente Tarcísio Rubini, que lidera essa transformação, junto com o diretor de agronegócio, Marco Túlio, e gerentes e também os seus superintendentes, funcionários, todos envolvidos no Banco do Brasil. Vimos esse ano mudar a sua postura perante os agricultores e hoje temos a certeza de que essa equipe não mede esforço na identificação, no tratamento de problemas que tenham acometido algumas regiões e algumas culturas. Para exemplificar, quero lembrar a atuação do Banco do Brasil frente à Operação Carne Fraca e às alegações de problemas sanitários que afetaram a suinicultura e a avicultura brasileira. O Banco do Brasil foi decisivo no tratamento dos problemas enfrentados pelos produtores da região sudeste, das culturas do arroz, do alho e, mais recentemente, no apoio do setor agropecuário, como um todo atingindo pela greve dos caminhoneiros. Com agilidade, o Banco ofereceu a possibilidade de prorrogação ou negociação das dívidas rurais, permitindo ao produtor respirar e se reorganizar para continuar a sua atividade. É por isso, e por isso, que ao iniciarmos mais um Plano Safra, sinto-me extremamente otimista em relação aos resultados que podemos alcançar. Com certeza, tenho a certeza de que, como sempre fez o Banco do Brasil, irá alavancar os números do Plano Safra, que hoje destinamos R$ 194 bilhões para financiar e dar apoio à comercialização e da produção agropecuária, com o protagonismo de quem detém 60% desse montante de crédito. O restante é desembolsado por outros bancos cooperativos de créditos. O mapa, o papel do Banco do Brasil no contexto do agronegócio, em nosso país, é fundamental. Além de importante colaborador na construção de diretrizes do Plano Safra, que é um processo de intensa negociação entre várias áreas do governo e do banco, fez o crédito chegar, faz o crédito chegar aos mais distantes rincões desse Brasil, apoiando com carinho o pequeno produtor e fomentando o desenvolvimento dos médios e grandes. Quero encerrar a minha fala agradecendo a equipe do Banco do Brasil pela sintonia fina que tem trabalhado junto com o Ministério da Agricultura. A presença do presidente da República, Michel Temer, do ministro Guárdia, demonstra o reconhecimento desse governo e a dedicação de vocês ao agronegócio brasileiro. Muito obrigado. A seguir, fará uso da palavra o ministro de Estado da Fazenda, Eduardo Refinete Guárdia. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, ministro Lairo Marge, presidente Caffarelli, deputada Tereza China, em nome de quem eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, Tarcísio, vice-presidente Tarcísio, em nome de quem eu quero cumprimentar os demais vice-presidentes, todos funcionários e colaboradores do Banco do Brasil, senhores produtores rurais, representantes de associações, bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui, presidente. Toda vez que a gente discute o agronegócio brasileiro, isso é um motivo de satisfação para todos nós, porque essa é a cara do Brasil que dá certo, que continua crescendo e trazendo tantos benefícios para a nossa população. E por trás disso, presidente, eu acho que tem uma conjugação de fatores extremamente positivos. Esse é um bom exemplo do setor onde todos estão envolvidos, estão trabalhando de maneira coordenada na direção correta. importante registrar todo o esforço feito pelo governo do presidente Michel Temer, com o início das reformas, lá no início do governo, há dois anos e três meses atrás, que permitiu recolocar o país na trajetória de crescimento, com inflação baixa e com taxas de juros baixas. Todos aqui que são produtores rurais sabem da importância de ter um país com taxas de juros baixos, com inflação baixa, recuperando a sua trajetória de crescimento. Aliás, setor esse que foi o indutor da retomada do crescimento, que depois se espalhou pelos demais setores da economia, mas o crescimento começa no agronegócio. Esse setor, Paulo Caffarelli mencionou os números tão importantes, que teve tanto avanço de produtividade ao longo desses anos. Nada disso seria possível se não fosse o compromisso dos produtores rurais com o investimento, com a produtividade, com a tecnologia, com o ganho de produtividade e, evidentemente, assumindo os riscos do seu negócio. Então, esse é um setor de produtores que são lutadores, que acreditam no Brasil, que investem em seu dinheiro, que geram emprego, e eu acho que é um exemplo para todos os demais setores da economia. E precisamos realmente agradecer muito por tudo que esse setor tem feito pelo Brasil. O governo fez sua parte, avançou nas reformas, permitiu, portanto, a estabilidade macroeconômica, a retomada do crescimento, e é isso que vai assegurar a continuidade desse trabalho iniciado pelo presidente Michel Temer, que vai assegurar as condições de crescimento sustentável daqui para frente. Isso é fundamental para que a gente possa preservar todas as conquistas que nós tivemos ao longo desses últimos dois anos. Também, o sucesso desse setor é evidente que precisamos reconhecer o papel das instituições financeiras, que desempenham um papel fundamental para prover o acesso ao crédito tão importante num segmento como o setor do agronegócio. E aqui não podemos, senhor presidente, deixar de reconhecer e parabenizar o excelente trabalho desempenhado pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um enorme parceiro em todas as áreas, mas particularmente no agronegócio. E aqui, senhor presidente, eu acho que os números mencionados pelo presidente Paulo Caffarelli são importantes. 20% de crescimento na oferta de crédito. O banco nunca contou com o aporte de recursos do Tesouro e isso só é possível por uma gestão comprometida, séria, focada, com uma boa gestão de risco que permite, com os recursos disponíveis, fazer mais. Então, o Banco do Brasil também é um exemplo de sucesso nessa empreitada do agronegócio. Como eu falei, é uma conjugação de vários players que estão fazendo a coisa certa, trabalhando de maneira coordenada na mesma direção que a direção do governo do presidente Temer. Eu gostaria aqui de, também, na linha do ministro Blairo, manifestar a satisfação do Ministério da Fazenda no relacionamento com o Ministério da Agricultura, que assumiu esse necessário protagonismo no direcionamento da política agrícola. Nós temos a responsabilidade de zelar pela gestão orçamentária, pelo equilíbrio fiscal e dar as condições para que os ministros possam desempenhar a sua política, que eles que conhecem, que sabem o que tem que fazer. Então, cada um no seu papel, rumando na direção correta, de maneira coordenada, é a receita de sucesso dessa empreitada. Eu gostaria, senhor presidente, só de fazer alguns poucos registros de outros avanços na discussão do Plano Safra. Além do aumento da quantidade de recursos já mencionada pelo ministro, nós também procuramos fazer algumas mudanças na direção de simplificação, de redução de custo, para facilitar o acesso ao crédito de maneira mais simples e menos onerosa. Permitimos, por exemplo, as instituições financeiras fazer contratação de agentes de crédito rural, para dar maior capilaridade, para chegar nos rincões da nossa economia. Fizemos a redução dos encargos financeiros e, muito importante, o que eu queria destacar, pela primeira vez o Plano Safra está oferecendo taxas de juros pós-fixadas. E, importante, isso aqui é uma opção adicional que foi dada ao produtor rural. Nós queremos ter o produtor rural alinhado no nosso objetivo da estabilidade macroeconômica. Toda vez que você capta recursos a taxas pós-fixadas, você fica sócio do governo no sucesso da redução da inflação. Eu acho que isso é muito importante e, mais uma vez, presidente, isso é uma opção que foi dada ao agricultor, que poderá, inclusive, ter taxas até mais baixas quando optar pela taxa pós-fixada. Então, isso é um ponto muito importante para nós, também como foi o desenvolvimento de novas linhas de crédito visando empreendimentos em prol da sustentabilidade e da produtividade, como, por exemplo, o exemplo do Programa Agricultura de Baixo Carbono, aqui desenvolvido pelo Banco do Brasil. Linhas de crédito específicas, por exemplo, para renovações de plantéis de animais. Então, uma série de iniciativas que eu acho que vai na direção correta para que o setor possa continuar trabalhando dessa maneira e gerando tantos benefícios à população. Então, presidente, aqui eu acho que é uma conjugação de fatores positivos do governo, do setor do agronegócio, das instituições financeiras e, particularmente, do Banco do Brasil e da liderança do nosso ministro Blairo, que também tem conduzido a nossa política agrícola. Então, parabéns a todos pelo sucesso e muita sorte para todos nós nesse novo Plano Safra. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero inicialmente fazer alguns registros. O primeiro deles é em relação ao Paulo Caffarelli. Eu, há tempos atrás, recebi um telefonema do Caffarelli me dizendo, olha, presidente, eu quero lhe dizer que quando nós chegamos ao governo, a ação do Banco do Brasil valia tanto e agora, dois anos e pouco depois, dois anos depois, vale três vezes mais. O que significa que o patrimônio público aumentou três vezes sob o comando do Caffarelli. Mas mais do que isso, o Caffarelli é capaz de acompanhar a movimentação político-administrativa nacional e prontamente encaminhar soluções. Eu digo isso para referir-me ao fato de que, em razão da greve dos caminhoneiros, evidentemente, os produtores rurais e aqueles dedicados ao agronegócio tiveram os maiores embaraços. Foi muito bem. O Banco do Brasil, por meio do Caffarelli e da sua diretoria, veio logo ao público para dizer, olha, nós vamos dar uma linha especial de crédito com juros especiais para esses que sofreram as consequências desta greve dos caminhoneiros. Então, eu quero, inicialmente, registrar este fato para dizer da satisfação de estar aqui ao lado de todos os senhores e senhoras. E também cumprimentar o Caffarelli pela oportunidade, digamos assim, psicológica. Ele, vejam quantas palmas ele pediu logo ao início da sua fala, o que cria uma energia muito positiva aqui no auditório, uma quase espiritualização do ato que nós estamos praticando. Portanto, o Caffarelli merece um aplauso. Elogio por elogio, eu quero lançar um para o Glaro Maggi. O Blaro Maggi, não estou devolvendo os elogios, não, estou fazendo novos elogios. O Blaro Maggi, desde o início da minha gestão, aliás, quando eu o chamei, indicado que foi, como ele disse, eu disse, o Blaro, você conhece a área como ninguém. De modo que o que eu mais espero é que você me procure o menos possível. Porque, certa e seguramente, você saberá conduzir isto com uma maestria extraordinária. Não só porque é produtor, mas como alguém identificado com o setor. E vejam, como lembrava o Caffarelli, que eu estive praticamente em todos os eventos. Em todos os eventos referentes aos financiamentos, aos vários financiamentos. E a cada momento que eu venho a esta reunião, há um aumento do crédito para o agronegócio, para a agricultura. E eu penso que isto deriva muito desta interação entre o Ministério da Agricultura, o Banco do Brasil, e, naturalmente, com todos os ministérios. Então, em face dessa tranquilidade que o Blaro me deu ao longo do tempo, mereço o aplauso. De igual maneira, meus senhores e minhas senhoras, o Eduardo Guardi. Eduardo Guardi, desde o início da nossa gestão, teve uma ação extraordinária no governo. E essa extraordinariedade deriva, precisamente, do fato de nós termos estabelecido um teto para os gastos públicos. Então, vejam o drama pelo qual passa o ministro da Fazenda. Em tempos em que teto não havia, evidentemente, o ministro da Fazenda estava muito mais à vontade para gastar aquilo que quisesse. Hoje, ele tem que controlar os gastos. E, muito legitimamente, todos os interessados em créditos e valores vão pressionar o presidente, que, por sua vez, pressiona o guardia. Mas o guardia tem uma capacidade extraordinária administrativa, capaz de compor os vários interesses, de modo a manter o teto dos gastos públicos e, ao mesmo tempo, sob o foco político, também assegurar a vantagem para aqueles que vêm pleitear financiamentos, valores, etc. Daí, por quê? Também peço a ele um caloroso aplauso. Quero mencionar a Tereza Cristina, presidente da Frente, com quem eu tive a melhor relação ao longo do tempo. E, ao fazê-lo, eu quero significar que também isto revelou uma interação, uma integração muito grande entre o setor da agropecuária, do agronegócio, da agricultura, com o governo. E é interessante, deputada Tereza, que o agronegócio, a agricultura em geral, sempre foi um dos suportes, um dos sustentáculos de todo e qualquer governo. Mas eu ouço dizer que, neste último governo, o agronegócio e a agricultura progrediram enormemente. E, progredindo enormemente, puderam assegurar até, digamos, um PIB. Quando nós tínhamos um PIB, quando eu entrei no governo, o PIB anterior era de menos 3,6%. Logo no primeiro ano, nós fomos a 1%, e agora mais, era 3% no começo, agora 2%, por aí, em torno das dificuldades naturais que temos passado. Mas sempre tive uma colaboração extraordinária do agronegócio e da agricultura, por meio da liderança da Tereza Cristina. Por isso, também, se me permite, eu quero pedir um aplauso à Tereza. De igual maneira, o nosso Bonifácio de Andrada, que está aqui, não é Bonifácio, o Bonifácio é Bonifácio de Andrada. E os senhores sabem que Andrada teve uma presença no Brasil desde antes da independência. Então, Gaffarelli, quando você diz que foi em 1808, não é? Em 1808. Em 1808 que se criou o Banco do Brasil, já havia a presença da família Andrada, que depois colaborou enormemente ao longo do Império e ao longo da República para o prestígio do nosso país. Por isso, também, um aplauso para o Banifácio de Andrada. De igual maneira, meus senhores, o deputado Carlos Meles. Sabe que o Carlos Meles é vinculadíssimo, não é, Tereza? A área da agricultura. Como também o Alfredo Keffer. O Alfredo Keffer, igualmente vinculado à área da agricultura. E ambos têm estado inúmeras vezes comigo no Palácio do Planalto, no Palácio Jaburu, com agenda ou sem agenda, não importa, não é? Mas sempre estão comigo com vistas a pleitear em favor da agricultura brasileira. E como aqui Meles e Keffer estão agricultores, pessoas do agronegócio, eu acho que todos aplaudirão vocês com muito entusiasmo. Estão cumprimentando a todos. Eu quero dizer, naturalmente, que é uma alegria prestigiar a agricultura, prestigiar a pecuária brasileira. E são verdadeiros orgulhos do nosso país. Estou cumprimentando o presidente da Embrapa e até dizendo uma coisa curiosa. Uns cinco, seis anos atrás, houve em Londres uma reunião promovida pelo então primeiro-ministro, em conexão com o Brasil, com o governo brasileiro, em favor para combate à fome, especialmente dos países da África e outros países que passam por esses dramas. E eu me recordo que lá estando, era uma parceria entre o Estado do Reino Unido, o Estado da Inglaterra e o Brasil. E eu me recordo que muitos países, dignatários de países africanos, pediam audiência a nós, pediam a chamada bilateral, para falar da agricultura brasileira, encantados com a agricultura brasileira. E, particularmente, com a Embrapa também, com o trabalho que a Embrapa fazia. Então, vejam que é uma coisa curiosa. Eu sempre registro esse fato com muita animação. Quando nós vamos aí para o exterior, e recentemente eu estive na Cúpula das Américas, em Lima, e eu verifiquei o seguinte, lá havia 12, 10, 12 chefes de Estado, encantados com o que aconteceu nesses dois anos no nosso país. Alguns deles me diziam, o Temer, vem cá, como é que você conseguiu, vocês conseguiram trazer a inflação para, que estava em mais de 10%, trazer para menos de 3%, como é que conseguiram fazer uma reformulação trabalhista no país, como é que conseguiram reduzir os juros a taxas razoáveis no nosso país em menos de dois anos. Eu disse, olha, isto foi fruto do diálogo. Diálogo que nós implantamos no nosso governo e que deu resultado. Diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com a sociedade, diálogo com os produtores, porque também, ao lado do diálogo, nós firmamos a tese da responsabilidade fiscal ao lado da responsabilidade social. Nós conectamos estes dois conceitos. A fiscal, ancorada basicamente na história do teto dos gastos, do controle dos gastos públicos, na, digamos assim, recuperação das estatais. Eu sempre menciono, não sou o caso do Banco do Brasil, que é, enfim, uma recuperação extraordinária nesses últimos anos, mas a Petrobras, a Eletrobras, todas elas aumentaram sensivelmente o seu valor de mercado, exato e precisamente em função desta responsabilidade fiscal. Mas, evidentemente, não poderíamos abandonar a tese da responsabilidade social, porque o Brasil ainda é um país com muitas carências. E carência significa pobreza, significa necessidade extraordinária de certos setores da população que precisam do amparo do Estado brasileiro. Então, programas que deram certo no passado foram, por nós outros, desenvolvidos e até ampliados, como o caso do Bolsa Família, em que nós demos dois aumentos, depois de dois ou três anos sem aumento nenhum, do Minha Casa Minha Vida. Nós estamos entregando mais de 800 mil unidades para este ano, naturalmente com financiamentos os mais variados, o fundo de financiamento estudantil para as pessoas que vão fazer a universidade e só podem pagar depois, não podem pagar durante. Então, eu digo, mas o principal tópico da responsabilidade social está exatamente na geração de empregos. E a agricultura brasileira gera muito emprego, não é? Aliás, o emprego é algo que dá dignidade às pessoas. E um dos fundamentos da nossa Constituição, logo esculpido lá no artigo 1º, é que o Brasil se funda em vários preceitos, entre eles, o da dignidade da pessoa humana. E não há nada mais digno do que o entrosamento entre o setor produtivo e o setor trabalhador. Então, esta conexão, esta interação entre os que trabalham e os que produzem, porque é interessante, na agricultura eu percebo o seguinte, eu percebo o seguinte, que tanto os que trabalham como os que produzem são ambos trabalhadores. O Lairo me levou uma ocasião, o Cafarelli, para Mato Grosso, para uma coleta de algodão. Aquela coisa maravilhosa, milhares de hectares, aquela coisa maravilhosa de algodão. E lá o dono, o filho do dono, apanhava, ele manipulava, manejava uma máquina. Portanto, por isso que eu digo que há uma confusão entre o trabalhador e o proprietário. E ele me disse, olha, vamos colher o algodão aqui, o senhor sobe aqui e movimenta essa máquina. Eu digo, mas como é que eu vou movimentar essa máquina? E ele me disse, e aí o grande avanço tecnológico. Ele disse, aperta o botãozinho aqui, que ela faz tudo. Eu apertei o botãozinho, a máquina foi lá, colhia o algodão, ensacava o algodão, deixava o algodão em tal lugar. Ou seja, também este é outro atributo da agricultura brasileira, quer dizer, a utilização dos mais seríssimos avanços tecnológicos. Quando eu colhi lá, não sei quantos sacos, fardos de algodão, eu perguntei para o dono, mas quantas máquinas dessas você tem? Ele disse, eu tenho 50. Quanto custa cada uma? 900 mil dólares. Mas que coisa fantástica, não é? Veja onde está a agricultura brasileira. Quer dizer, fazendo esta conexão entre trabalho, produção e avanço tecnológico. E nós temos que caminhar para isso cada vez mais. Porque eu volto a dizer aos senhores, e aqui aos senhores do agronegócio, da agricultura, da agropecuária, não é? Eu volto a dizer aos senhores com uma espécie de agradecimento, não é? Eu volto a dizer aos senhores que nós temos que avançar cada vez mais. E por isso que o Banco do Brasil está avançando. Por isso que o crédito do ano passado era tanto, agora é mais tanto. Não é? O Blairo, cada vez mais viajando pelo mundo todo, assegurando a, digamos assim, a alimentação do mundo. Porque nós temos também, não é, Blairo? Uma pequena área agriculturável. É incrível. Muitas vezes nós sofremos críticas que nós estamos invadindo áreas ou não permitindo isto, aquilo. Nós temos mais de 60% de área agriculturável ainda no país. Quer dizer, é uma coisa fantástica. E o mundo precisando de alimentos. Nas vezes que eu estive na China, e China é um grande país, não é? Mas eles têm um interesse extraordinário, porque sabem que o Brasil é um país capaz de alimentar o mundo. Mas é capaz de alimentar o mundo porque nós temos pessoas do nível, da estrutura, da capacidade, da competência, da exação, do dinamismo, do Blairo, do Cafarelli, do Guardia, e de toda a nossa equipe. É interessante, nós temos uma equipe, como doutros disseram, não é? Uma equipe muito entrosada. Porque, no geral, muitas vezes no governo acontece isso. Cada um quer cuidar de si. Aqui não. Aqui nós cuidamos coletivamente do governo. Eu sou, digamos assim, o regente da orquestra, mas a orquestra não desafina. E não desafina, precisamente, quando ela se une, se alia, se aliança com a agricultura, com o agronegócio brasileiro, com a agropecuária. Portanto, muito sucesso, senhores. Brasil para frente. Está encerrada esta cerimônia. Agradecemos a presença de todos, desejando um ótimo dia e uma excelente safra. Você acompanhou ao vivo a cerimônia de apresentação das linhas de financiamento do Banco do Brasil para o Plano Safra 2018-2019. O Banco do Brasil é hoje responsável por 60% do crédito do agronegócio brasileiro. A safra anunciada agora há pouco coloca à disposição dos agricultores 103 bilhões de reais. Os juros para a agricultura familiar variam entre 2,5% e 4,6%. Para os demais agricultores, as taxas de juros são entre 6% e 7,5%. O agronegócio responde hoje por 23% do PIB e mais de 44% das exportações do nosso país. O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, disse que o agronegócio é um parceiro histórico da instituição que responde por grande parte da carteira de negócios e afirmou que financiar o Plano Safra é motivo de orgulho para o Banco do Brasil. A nossa história se confunde muito com a história do nosso país, muito por conta da questão do agronegócio. O Banco do Brasil participou ativamente do ciclo comercial e econômico da cafeicultura, depois da cana-de-açúcar, depois em seguida da pecuária e agora no cultivo da soja. O Banco do Brasil hoje tem uma carteira de crédito de 675 bilhões de reais, das quais 30% são direcionadas inteiramente ao nosso agronegócio. Nós temos um volume hoje de 60% de todo o crédito do agronegócio brasileiro é feito do Banco do Brasil. 60 bilhões hoje são direcionados ao custeio, 88 bilhões direcionados a investimentos e 37 bilhões direcionados à comercialização. Se nós olharmos sob a ótica de segmento, 43 bilhões de reais são direcionados ao PRODAF, ao Programa de Agricultura Familiar, 117 bilhões a empresas e cooperativas e 24 bilhões ao médio produtor. E o Banco do Brasil tem o maior orgulho de poder fazer parte dessa história do agronegócio brasileiro. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, destacou que o Plano Safra 2018-2019 é fruto de um amplo diálogo entre o governo e o setor agropecuário e que os resultados devem ser comemorados. Pela primeira vez, Banco Central, Fazenda, liderado pelo ministro Guarde, nós na agricultura, as confederações, os sindicatos, as associações, os produtores, os fabricantes de máquinas, todos aqueles que foram ouvidos durante a construção desse Plano Safra, sabiam qual era o tamanho e aonde nós deveríamos ir. Então, a consequência foi de que nós sabíamos aonde teríamos que chegar e a que custo para chegar lá. Chegamos a determinado momento, conversaram entre Fazenda e Ministério da Agricultura, de entender se queríamos taxas de juros mais baratas, menos custos financeiros, mas isso implicaria em ter menos recursos disponíveis, ou ao contrário. Então, essa mediação e essa visão da realidade do Brasil e do país, onde nós poderíamos chegar, nos levou a ter consenso e saber que não adianta chorar muito porque você não vai ganhar. Então, eu comemoro esse Plano Safra por esses motivos, por nós chegarmos a um acordo, daquilo foi possível. E foi o que foi possível, presidente, foi muito bom. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, falou sobre a importância de se garantir juros baixos ao agronegócio, um setor de grande importância para a economia brasileira. Todos aqui que são produtores rurais sabem da importância de ter um país com taxas de juros baixos, com inflação baixa, recuperando a sua trajetória de crescimento. Aliás, setor esse que foi o indutor da retomada do crescimento, que depois se espalhou pelos demais setores da economia, mas o crescimento começa no agronegócio. Esse setor, Paulo Caffarelli mencionou os números tão importantes que teve tanto avanço de produtividade ao longo desses anos. Nada disso seria possível se não fosse o compromisso dos produtores rurais com o investimento, com a produtividade, com a tecnologia, com o ganho de produtividade e, evidentemente, assumindo os riscos do seu negócio. Então, esse é um setor de produtores que são lutadores, que acreditam no Brasil, que investem em seu dinheiro, que geram emprego e eu acho que é um exemplo para todos os demais setores da economia. E precisamos realmente agradecer muito por tudo que esse setor tem feito pelo Brasil. Em seu discurso, o presidente Michel Temer afirmou que o Plano Safra prestigia a agricultura brasileira, reconhecida mundialmente. Cinco, seis anos atrás, houve em Londres uma reunião promovida pelo então primeiro-ministro em conexão com o Brasil, com o governo brasileiro, em favor para combate à fome, especialmente dos países da África e outros países que passam por esses dramas. E eu me recordo que lá estando, era uma parceria entre o Estado do Reino Unido, o Estado da Inglaterra e o Brasil. E eu me recordo que muitos países, dignatários de países africanos, pediam audiência a nós, pediam a chamada bilateral, para falar da agricultura brasileira, encantados com a agricultura brasileira. E particularmente com a Embrapa também, com o trabalho que a Embrapa fazia. Olha, e o Plano Safra do Banco do Brasil, lançado agora há pouco, beneficia pequenos, médios e grandes produtores com juros reduzidos. A repórter Gabriela Noronha foi conhecer um pequeno produtor que há anos conta com o custeio do Banco do Brasil para garantir a produção. Passárgada é a propriedade do Sr. Gilmar. São 118 hectares de área plantada em revezamento. Estamos na época do milho e do sorgo. Aos 53 anos, Gilmar conta que saiu do Rio Grande do Sul ainda pequeno e, com o pai, aprendeu a tirar o sustento da terra. A gente veio para cá em 77, no começo da agricultura aqui na região, e desce em sequência. Estudei até onde pude, onde deu para estudar e voltar para a roça trabalhar. O agricultor afirma que no início não foi fácil e, para crescer, precisou de diversos financiamentos. Todos os anos, Gilmar acessa crédito de custeio antecipado do Banco do Brasil. O custeio, para mim, sem ele eu não fazia o giro. Adubo, a semente, os químicos, o óleo para dar, o óleo de diesel para as maquinárias. Então a gente já deixa tudo pronto para, quando chover, plantar. Todos os anos, o Banco do Brasil anuncia o montante para o custeio da próxima colheita. Os recursos fazem parte do Plano Safra. Em 2017, foram mais de 10 bilhões de reais em 29 mil contratos. Com dinheiro liberado para contratos de custeio antecipado, os produtores rurais conseguem condições diferenciadas de negociação com os fornecedores, o que favorece a aquisição de insumos e serviços a preços melhores. A solução fomenta toda a cadeia produtiva do agronegócio, inclusive indústrias, com reflexos diretos no produto interno bruto do setor agropecuário e na economia brasileira. E é apostando no crescimento do setor que seu Gilmar espera poder aumentar ainda mais sua produção e, assim como fez seu pai, passar a tradição para os filhos. Eu quero ver se consigo diversificar com uma pequena irrigação, porque eu não tenho área para um pivô central, então tem que ser uma irrigação de meio do pote, de outro tipo de irrigação, gotejamento, microaspersão. E estou com meus filhos para ver se eles me acompanham para a gente mexer, dar uma diversificada na produção. E por falar em pequenos agricultores, uma marca da agricultura familiar é a capacidade de produzir. É de onde saem 70% dos alimentos que chegam na mesa dos brasileiros. O Plano Safra 2018-2019 também foi pensado para ajudar gente como o William, um agricultor que junto com a família e em associação com consumidores aqui de Brasília, está ampliando a produção de sua chácara. Foram destinados recursos para o pequeno produtor com faturamento bruto anual até R$ 415 mil, médios produtores com faturamento bruto anual de R$ 415 a R$ 2 milhões e grandes produtores com faturamento bruto anual acima de R$ 2 milhões. Para todos esses produtores foram lançados recursos que vão proporcionar o plantio das suas lavouras, o investimento pecuário que eles necessitem, a aquisição de máquinas e implementos, reforma de pastagens, integração lavoura, pecuária e floresta. Enfim, toda a necessidade do produtor, do homem do campo, está previsto ser atendido com esses recursos do governo federal, que também foi disponibilizado a todas as instituições financeiras para o repasse nessa safra 2018-2019. Bom, este foi o secretário especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário que falou com a gente sobre essa redução dos juros que é fundamental para garantir o aumento da produtividade que é uma das prioridades desse plano safra que foi lançado agora há pouco. E voltando a falar de pequenos agricultores, uma marca da agricultura familiar é a capacidade de produzir. É de onde saem 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Esse plano safra também foi pensado para ajudar gente como o William, que agora você vai ver como está lá na chácara dele. O dia a dia na roça não é fácil. É um trabalho de sol a sol, mas as recompensas valem a pena. Hoje meu sustento e da minha família todos saem daqui de dentro. Toda coisa que gasto aqui dentro da chácara, comigo e com a minha família, é através da comunidade lá na rua que está nos sustentando aqui, está nos apoiando, está financiando a nossa produção. E a roça do William é toda agroecológica, sem agrotóxicos. Tem alface, cenoura, mamão, banana. Tudo sai diretamente da pequena propriedade para a mesa de 50 famílias no Distrito Federal. A partir da hora que eu comecei, entrei na associação, comecei a produzir aqui dentro, eu uni, né? Hoje, se eu vou para a cidade, vamos se por uma vez ou duas vezes na semana ou mais, sempre minha mulher está do meu lado. Resgatou meus filhos que estavam na cidade, aqui para o campo, entendeu? Me ajuda. Hoje nós temos uma qualidade de vida, entendeu? Bem melhor, porque nós temos uma alimentação saudável. Minha mãe tem uma alimentação saudável, né? Meus filhos, né? Têm uma alimentação saudável. E é 100% melhoras, né? Tanto faz para mim, como por essas famílias, né? Que estão aqui investindo, né? Porque hoje elas não me pagam. Ela faz um investimento na saúde delas, né? Porque ela tem um produto orgânico, né? Um produto plantado no sistema de agrofloresta. Na hora que a comunidade quer vir aqui, entendeu? Eles vêm, eles colhem, entendeu? Eles almoçam com a gente, entendeu? Eles têm toda a liberdade como se fosse na casa deles, entendeu? Eu não tenho, vamos se por um cliente, um freguês. Eu tenho um amigo, entendeu? Nós vamos agora voltar à sede do Banco do Brasil aqui em Brasília e falar com a repórter Gabriela Noronha. Ela traz informações para a gente sobre esse anúncio feito agora há pouco do Plano Safra. Oi, Gabriela. Quais são suas informações? Olá, Renata. Isso é a cerimônia que acabou de encerrar, né? O anúncio do Banco do Brasil é que a instituição financeira vai liberar mais de 103 bilhões de reais em financiamentos para a safra 2018-2019. Desses recursos, conforme o banco, mais de 11 bilhões serão destinados para as empresas da cadeia do agronegócio e 91 bilhões de reais serão emprestados a produtores e cooperativas. A safra do Banco do Brasil, que foi anunciada aqui hoje, é uma derivação da safra anunciada pelo governo federal em junho, que liberou em mais de 194 bilhões de reais para o médio e grande produtor e 31 bilhões de reais para a agricultura familiar na safra 2018-2019. De acordo com o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, esse valor de 103 bilhões de reais que foi liberado pelo Banco do Brasil é 21% superior ao desembolso do Banco do Brasil na safra passada, que foi de 85 bilhões de reais. Somente para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o Banco do Brasil projeta aplicar cerca de 13 bilhões de reais. Lembrando, Renata, que o Banco do Brasil é um dos principais agentes financeiros e é responsável pela liberação de 60% de todo o crédito rural do sistema financeiro. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E a gente pode acompanhar ali que o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está chegando ali para conversar com a nossa equipe. Vamos agora acompanhar. Ele vai falar ao vivo agora com a gente, com a repórter Gabriela Noronha. Gabriela? Isso, Renata. Agora aqui ao meu lado o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ministro, esse anúncio de 103 bilhões de reais do Banco do Brasil é mais investimento para o setor agropecuário? É o governo investindo mais no setor? Essa é a fatia do Banco do Brasil, vamos chamar. Porque o nosso plano safra é um plano de 191 bilhões, depois mais comercialização e seguro para 194 bilhões. Então o Banco do Brasil faz em torno de 60% disso. E hoje aqui nós estamos lançando o plano então do Banco do Brasil e nós comemoramos esse plano, o safra, porque ele é um plano que foi construído a quatro mãos, junto dentro do governo, Banco Central, Planejamento, Fazenda e Ministério da Agricultura, tentando descobrir os limites que nós tínhamos para trabalhar, as taxas de juros. E a política agrícola então feita pelo Ministério da Agricultura e aí conversando com os setores da agricultura, da pecuária, como o CNA, as federações, confederações, sindicatos, fabricantes de máquinas. Então o plano safra que saiu hoje é um plano safra que tem a convergência e o entusiasmo de todos os setores ligados à agricultura e na pecuária. O governo incentiva essa parceria com as instituições financeiras de atendimento aos agricultores, aos produtores. O governo incentiva esse atendimento mais próximo, especializado aos agricultores? Sem dúvida nenhuma. Uma vez colocado à disposição esses recursos, eles devem chegar à mão dos produtores. Nós não fizemos um plano safra para dizer, temos tanto de recurso e não vamos emprestar o dinheiro. Não, nós queremos que o dinheiro chegue na mão do produtor, que ele possa fazer os investimentos, fazer o seu custeio e que ele tenha a margem de lucro dele prevista, inclusive com a oferta de um seguro agrícola que o Banco do Brasil oferece e outras instituições também. Mas o Banco do Brasil tem um novo tipo de seguro que oferece seguro à renda do produtor. Quer dizer, então, ele está muito mais protegido hoje, aqueles que optarem para fazer isso, porque sabem que chovendo muito ou chovendo pouco, a renda dele estará garantida. Isso garante o patrimônio dele, garante as contas também que ele tem junto a outras instituições privadas e até com o próprio Banco do Brasil também. Agora, ministro, só para encerrar, falando um pouco do setor agropecuário, é o motor aí da economia? Vai continuar a expectativa para a próxima safra também? É uma expectativa boa? Como que está para a próxima safra? Olha, o Brasil, nós produzimos no ano passado uma safra recorde, que foi a maior safra que o Brasil teve e que esse ano estamos prevendo uma safra um pouquinho menor, em torno de 2% a que estamos terminando de colher agora. Mas para a safra 2018-2019, que a gente vai plantar, a previsão é que a gente passe 230 milhões de toneladas de novo e que o Brasil, então, se consolide como um grande produtor de grãos. Agora, é importante dizer, sempre a gente fala, uma safra 235, 240, 250 milhões de toneladas, mas o agronegócio, a agricultura brasileira e a pecuária transportam por ano 1 bilhão e 600 milhões de toneladas, porque a gente tem que colocar toda a cana de açúcar plantada, todo o eucalipto plantado, o que vira celulose, vira etanol, vira açúcar e a cana. Então, o Brasil tem 9% do território dele produzindo, entre agricultura e florestas, e produz 1 bilhão e 600 milhões de toneladas de grãos. É isso que os caminhoneiros levam para cima e para baixo, e é por isso que a greve dos caminhoneiros afetou tanto a economia brasileira, porque é um volume gigantesco que tem que transportar de mercadoria. Obrigada, ministro. Renata, esse foi o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, volto com você no estúdio. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. Está aí o ministro falando que a renda para agricultores está garantida neste plano safra. A gente fica por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre esse assunto, ou na próxima edição do nosso Boletim de Notícias. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigada.